Bom, acontece o seguinte, eu gravo esses quadros aí do Terrante de Responde, eles vão ao ar nao sábados, né, como todo mundo sabe, mas eu acabo gravando esses programas um pouco antes para conseguir editar e ir para o ar e tudo mais. O que aconteceu é que de uma semana para outra eu já tinha gravado o programa e ainda o pessoal continuou fazendo um monte de perguntas, mas esse quadro já está sendo um sucesso, está todo mundo perguntando coisa pra caramba e eu acho muito legal porque eu estou tendo que estudar bastante para conseguir responder para vocês e eu aprendo muito com vocês. E aí eu repasso essas informações para vocês. Então hoje a gente vai pegar algumas perguntinhas aí que ficaram de fora do último programa e a gente vai fazer um Terrante de Responde extra, né, assim no meio da semana para que você consiga aí ver algumas perguntas que o pessoal fez, né, e aí serem respondidas. Combinado assim, então vamos ver as perguntas que o pessoal fez que ficaram de fora da outra semana, vamos lá. Ah, mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar seu like, de deixar seu comentário ou pergunta ou alguma coisa que você queira saber ou comentar e também mostrar esse vídeo para os seus amigos porque eu tenho certeza que eles têm um monte de dúvidas, vamos lá. Bom, a primeira pergunta que tinha ficado de fora aqui é do Marlon Moreira, ele falou, Então, cara, eu acho o seguinte, eu acho que isso tem mudado, né, com o tempo, né, assim, realmente as crianças têm mais opções hoje de entretenimento e de brincadeira e de brinquedos e a gente já sente aí uma grande mudança nos costumes da criançada e nas mães das crianças porque quem compra, né, o brinquedo das crianças geralmente é a mãe, né, isso é uma pesquisa que a Matel fez anos atrás. Então, o que que tá acontecendo? As mães, elas têm procurado mais brinquedos educativos, mais brinquedos que tragam alguma coisa para os seus filhos e quando elas se deparam com Hot Wheels, elas não conseguem imaginar muitas brincadeiras com carrinhos, né, então elas acabam se afastando um pouco. Mas isso, assim, é uma tendência, isso não vai acontecer, não vai parar de fabricar miniaturas, muito pelo contrário. A Hot Wheels, a Matel, tá tendo um dos seus melhores momentos na história, né, em vendas e isso muito puxado por duas marcas, Barbie e Hot Wheels barra Matchbox, que é a divisão wheels deles, né. Então, eles estão muito felizes e se você for ver, nunca se produziu tantos Hot Wheels na história. Então, assim, eles estão trabalhando muito para fazer várias séries, vários carros novos, porque não tá dando conta. As lojas lá nos Estados Unidos estão pedindo cada vez mais novas séries, novos carros para vender e tanto que eles estão produzindo muita coisa de Hot Wheels, passaram uma parte, né, estão enriquecendo mais ainda a Matchbox e estão criando novas séries, aí, como a série Hot Wheels Elite que vai ser vendido no site Matel Creations. Então, eles estão se vendendo como nunca. Então, eu acho que nunca vai deixar de existir carrinhos à venda, né, isso sempre vai ser uma coisa legal. Todo mundo vai produzir isso e vai continuar assim, só que vai mudando um pouquinho o foco. Então, eles estão entendendo que o colecionador é uma grande parte dessa equação e que tá dando muito certo vender para o colecionador. Então, é por isso que eles estão investindo muito em nossos colecionadores. O Alex Monteiro... Douglas, você acha que a Hot Wheels ia manter sempre a cor preta nos chases da série Car Culture? Tem alguma informação a respeito? Ou o que você acha de manter em uma única cor? Valeu e parabéns pelo canal. Então, eu acho o seguinte... Bom, para quem está chegando agora, assim, agora, em 2022, a Hot Wheels decidiu colocar, né, decidiu inventar de colocar um Chase, né, um Super T-Hunt na série Car Culture. Então, cada lote que sai da série Car Culture, eles têm colocado um carro preto, né, que é bem difícil de ser encontrado e, geralmente, é o carro inédito do lote, né, um dos carros inéditos do lote. Eles são bem bonitos, eles são pintados de preto, mas mantêm a mesma decoração e têm feito bastante sucesso. Mas, quando eu comecei a falar sobre a série Car Culture de 2023, eu vi alguns comentários de algumas pessoas que talvez saibam um pouco mais, que estão dizendo que, para 2023, talvez não tenham mais Chase, não tenham mais esse Super T-Hunt. Não sei se é verdade, não sei por que eles fariam isso, mas não dá para saber por enquanto. Mas acho que, como conhecendo um pouco a Hot Wheels, acho que, com o tempo, se eles forem manter os Chases, eles vão mudando um pouco de cores ou de formatos, é de como vai ser. O Rei do Flow, olha só que nome interessante aqui, ele mandou assim, Quanto mais os anos passam e uma miniatura permanece no blister, mais ela vai se tornando rara nesse estado de conservação lacrada. Por exemplo, hoje, em 2022, achar ainda algumas miniaturas de 2019 na gôndola é muito vantajoso, porque Hot Wheels, de 2019 para trás, já está bem difícil de achar nas lojas comum. Bom, isso é muito relativo, né? Assim, na verdade, se a gente está falando em valorização, é sabido que todo item, todo produto é mais valorizado se ele está junto com a embalagem. Ainda mais brinquedos. Por quê? Porque, geralmente, as crianças recebem os brinquedos, destroem a caixa e jogam fora. Então, você encontrar um brinquedo antigo numa caixa, ele é muito mais raro e tem toda a história da caixa, da embalagem junto, tamanho melhor conservado e tudo mais. Então, é muito interessante que não só brinquedos, mas outros produtos, eles valorizam mais se estiverem na embalagem. Então, se você vai vender sua coleção, e aliás, eu preciso fazer um vídeo sobre isso. Se você vai vender sua coleção e os carros estão todos nas embalagens, ela, com certeza, vai ser mais valorizada do que se eles estiverem fora, até porque a gente não sabe como que está o estado dessas miniaturas, né? No mínimo, vão estar empoeiradas. Mas, a não ser que estejam bem armazenadas, assim, num display, mas eles valorizam mais na embalagem. Agora, não serve para todos, né? Tem algumas miniaturas que valorizam menos, outras que valorizam mais, tudo mais. Mas, a minha dica é o seguinte, se você gosta muito de uma miniatura e você quer observá-la, se você quer vê-la de uma outra forma, deixa para fora da embalagem, mas ainda vou falar mais sobre isso hoje. O Jean Carlos, lá de Macabal, né? Mas a gente já se conhece há muito tempo. Ele mandou aqui, Douglas, às vezes a minha pergunta para o vídeo de respostas. A Matel é dona do What's Wills e Matchbox, correto? Correto. E por que a distinção nas minis que são produzidas? Exemplo, desse Porsche que você mencionou aí, o da Hot Wheels, é mais feio, inferior ao da Matchbox. Bom, são marcas diferentes, né? São equipes diferentes, são designers diferentes. Inclusive, tem produção diferente, né? A Matchbox é produzida na Tailândia. E lá, claro, na Tailândia, eles produzem também alguns Hot Wheels, mas geralmente são os Hot Wheels para os packs de cinco carros, né? Eles fazem lá também para ajudar um pouco nas outras fábricas. Então, o que acontece? A Matchbox tem um conceito diferente dos Hot Wheels, né? A Hot Wheels nasceu como um brinquedo, a Matchbox também. Mas o Matchbox sempre foi muito mais fiel, né? E sempre foi muito mais com essa pegada de aventura urbana, né? De aventura com rodas e tudo mais. Então, eles sempre foram por esse caminho com mais fidelidade para as miniaturas. Então, você fica com a opção. Você pode pegar um Hot Wheels, que é muito popular, que a criançada gosta. E que a distribuição é um pouco melhor, porque, afinal de contas, é uma marca muito mais abrangente do que a Matchbox. Ou você pode pegar a Matchbox se você gosta mais de carrinhos mais fiéis, né? E aí, serve mais até para colecionadores, apesar que muitas crianças gostam dos Matchboxes, porque tem carro de bombeiro, polícia, escavadeira, esse tipo de coisa. Então, são duas propostas diferentes, tá? É a mesma coisa que você pegar uma montadora de carros e você vê lá que eles têm uma linha grande de carros. Então, geralmente, você vai ver sedãs de tamanhos diferentes, SUVs de tamanhos diferentes, ou até alguns com preço muito parecido, mas têm propostas diferentes. Então, é mais por conta disso. O Ricardo Martins, ele perguntou, foi em outro vídeo aí que ele perguntou, cada caixa tem um T-Hunt e um Super? Eu escolhi deixar essa pergunta aqui, porque tem muita gente que tem essa dúvida. Cada caixa que chega na loja, cada caixa de Hot Wheels, vem com 72 carrinhos, tá? Então, quando você compra, imagina que você tem uma loja, você comprou uma caixa da Mattel, vai chegar uma caixa com 72 carrinhos. Geralmente, tem um T-Hunt lá dentro, mas não são todas as caixas que tem. Algumas variações de caixas não tem, não vem. E a gente já mostrou isso em outros vídeos. Agora, um Super T-Hunt, ele só vai aparecer em uma caixa, a cada 20, 25 caixas que você comprar. Então, pode ser que você compre duas caixas e venham dois Super T-Hunt, um em cada caixa. Pode acontecer. Assim, já estava falando na média, né? Pode ser que você compre 50 caixas e não venha nenhum Super T-Hunt. Então, eles são bem mais raros de aparecer também. O Edson Fernandes, deve ser parente meu, começando a colecionar e queria deixar todos na embalagem blister. Tem alguma diferença em deixar ou tirar na embalagem original? Então, isso que a gente estava falando agora há pouco, né? Então, como um complemento para aquela resposta que eu dei, eu acho o seguinte, assim, essa é uma discussão que existe há muito tempo. Se eu coleciono no blister ou se eu coleciono fora do blister, né? Fora da embalagem. Então, tem torcidas para os dois lados, né? Parece até época de eleição, isso daí é o Copa do Mundo. Mas funciona assim, eu entendo o seguinte, se você um dia... Eu vou falar sobre a minha experiência. Eu tive uma experiência muito ruim na minha vida, que eu comecei a colecionar, tirava tudo do blister, ficava, assim, tudo fora, tal, adorava ver os carrinhos fora. E aí, um dia, eu tive que vender, assim, muito da minha coleção, muita coisa da minha coleção mesmo. Eu tinha, tipo, 1.300, 1.400 carrinhos, eu tive que vender 1.000, 1.100. Então, foi um grande trauma para mim. Então, o que aconteceu de lá para cá? Eu comecei a colecionar tudo no blister, porque eu ficava com medo de que, putz, e se um dia eu tiver que vender tudo de novo, né? Então, eles vão estar mais valorizados dentro do blister. Então, eu vou deixar assim. E aí, eu deixei, né? Tem boa parte da minha coleção que está no blister. Mas aí, conforme a coisa foi andando, as coisas foram melhorando, eu comecei a tirar alguns do blister, inclusive para colocar aqui, né? Porque, como eu ganhei esse meu display aqui da Easy Your Life, né? Aliás, eu vou deixar o link aqui embaixo, para vocês também darem uma olhadinha nos produtos deles. Então, eu comecei a tirar das embalagens para deixar, porque eles ficam sensacionais fora da embalagem. E é uma experiência incrível você poder pegar o carrinho, ver todos os detalhes dele, curtir e tudo mais, fazer fotos dele. Ele adora fazer isso. Mas eu tenho uma parte lá que está em embalagem, justamente porque eu não tenho mais lugar para colocar. O dia que eu mudar de apartamento, que for para um outro local, aí sim eu espero fazer uma parede maior, né? Com mais nichos, e aí sim pegar os melhores e colocar lá. Então, vai muito assim da sua expectativa, né? Se você quer expor a sua coleção, se você quer mostrar a sua coleção, admirar, você vai ter que tirar da embalagem. Se você quiser um dia valorizar, né? Porque você vai vender, porque o seu filho vai vender, caso você vá embora e tudo mais, ou que você precise de uma grana, então sugiro que fique na embalagem, porque assim vai valorizar um pouco mais do que se você deixar fora da embalagem. Então, tem esses aspectos aí. E claro, né? Assim, eu gosto de muitos carros na embalagem, porque a embalagem também conta uma história, né? Então, é muito legal, né? Saber de qual série foi, de que tem ali. As artes das embalagens da Hot Wheels são muito bonitas, então gosto também por conta disso. Mas aí vai do gosto de cada um. Aí tem umas perguntas aqui do Lupa, né? Ele é do Mundo Premium 64, grande parceiro, grande amigo meu. E ele fez umas perguntas lá no último vídeo, mas eu trouxe pra cá, porque o próximo vídeo tem assim, mais de 20, quase 30 perguntas. Então, eu trouxe algumas pra cá também. Mas vamos lá. Ele perguntou qual o próximo temático inédito que virá na linha de 2023, né? Vão ter temáticos novos, né? Claro, temáticos assim, a gente é um jeito, é um termo que a gente usa pra carros que tem um tema, né? Geralmente de cinema, geralmente de videogame, de filmes de televisão e tudo mais. Mas a Hot Wheels investe bastante nisso, só que depende de licenças, né? Então, é assim, sabido que batimóveis esses sempre vão ter, porque, afinal de contas, a parceria com a Warner Bros. é muito grande, né? Com a DC Comics também é muito grande, então eles sempre vão ficar fazendo isso. Agora, assim, a gente sempre espera que tenham coisas novas, né? Que eles tragam algumas coisas de filmes do passado, que eles façam algumas coisas legais. Imagina se eles fizessem, por exemplo, do Mad Max, né? Que eu acho muito sensacional. Seria maravilhoso. Mas, vamos ver, né? O que eles vão colocar. A gente ainda não sabe muito bem o que está vindo nesses tipos de carros pro futuro. Aí ele perguntou também, Hot Wheels Premium é Premium de verdade? Isso daqui é sacanagem, né? Lupa, porra, cara? Isso daí é a maior gozação que existe no mundo do colecionismo, porque, assim, a gente tem os carros da linha básica Hot Wheels e tem os carros das séries Premium, né? Que a gente chama, que até o chama de Premium, né? Que, geralmente, são os carros da linha básica com rodas com pneus de borracha e uns detalhes melhores, né? Decoração, faróis, lanternas, esse tipo de coisa. Então, não é exatamente Premium, né? É, assim, é mais caro, né? Geralmente custam, sei lá, um carro da série Carculture custa uns 7 dólares lá nos Estados Unidos. Custa 70 reais aqui, alguma coisa por aí. Mas, assim, não chega a se comparar, não é nem um pouco comparável aos carros de marcas Premium, como o Tarmac Works, como o Kiosho, Mini GT e tantas outras por aí. Elas são... Porque essas marcas, os carros são mais elaborados, eles têm uma escala mais próxima do carro real, né? Ele tem mais peças, né? Ele tem farolzinho, que é uma peça diferente, tem gaiola por dentro, que é diferente, tem muito mais detalhes do que um Hot Wheels. Então, esses daí, na minha opinião, são Premium. Os da Hot Wheels, não, né? A não ser, assim, a Hot Wheels tinha uma série chamada 100% no passado, que era sensacional, muito legal, que os carros eram muito bem detalhados, eram fantásticos, muito legal. Mas eles pararam de fazer essa série, em 2008, inclusive. Mas... E agora eles estão voltando com a série Hot Wheels Elite, que também era uma marca que eles tinham no passado para carros na escala 1 para 43 até 1 para 18, por exemplo. E agora eles estão voltando, também, com várias escalas, e também, inclusive, na escala 1 para 64, onde os carros são mais caprichados, não chegam a ser como eram o da linha 100%, mas eles são bem melhores do que os Premium. Então, a gente pode até falar que eles são Premium. O problema é o preço, né? 20 dólares cada um é muito caro, inclusive para uma miniatura Premium. Você acha Tarmac Works e Mini GT por menos do que isso, geralmente por 15 dólares ou menos. Então, vamos ver o que vai ser essa série Hot Wheels Elite. E a outra pergunta que ele fez é tem chance da Hot Wheels fazer mais algum modelo brasileiro? Porque os que já possuem molde não são lançados com mais frequência? Bom, Lopá, eu acho que é o seguinte, cara. Tudo depende do que a Mattel pensa sobre o nosso mercado, né? Então, se ela teve uma boa experiência vendendo carros brasileiros no passado, ela com certeza vai continuar. E eu acho que até teve. Acho que até ela vendeu bem. O problema é que quando ela faz um carro específico do Brasil, esse carro não vende bem em outros mercados. Então, uma Brasília vende otimamente para a gente. Um Opala vende otimamente. Mas para outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, não vende tão bem. Então, não vale muito a pena para eles. Então, tem que ver isso, se vale a pena para eles. E para valer a pena também, a gente precisaria estar bombando aqui no Brasil com um grande mercado para eles. Nós somos um grande mercado, mas não somos tão grandes quanto o México, por exemplo. Então, eles estão escolhendo fazer carros mais globalizados, mais europeus, por exemplo, que carros europeus atenderam em boa parte do mundo, porque eles acabam sendo mais populares e aí acaba vendendo para todo mundo. Então, não sei se eles vão continuar fazendo muitos carros brasileiros. A gente teve algumas... Apareceu agora recentemente, né? Eles reutilizaram aí o Dodge Charger brasileiro, né? E o SP2. Parece que o SP2 ele vende muito bem pelo mundo, porque, afinal de contas, é um carro da Volkswagen e é um carro bonito, né? De se ver. Então, muita gente quer ele na coleção. Agora, o Opala, a Brasília e mesmo o Assaveiro, que saiu na Matchbox, eu acho que não. Se você não viu o vídeo que eu fiz sobre carros brasileiros, da Hot Wheels, dá uma olhadinha aqui nessa sugestão de vídeo que você vai ver tudo por lá. E uma última pergunta, na verdade, não foi uma pergunta, foi um tema, né? Que muita gente perguntou é sobre a logística da Mattel, logística da Hot Wheels aqui no Brasil, né? Ah, por que os lotes estão demorando tanto e tudo mais? Na verdade, não estão. Aqui a gente é bem privilegiado, porque todos os lotes da linha básica chegam bem, assim, pelo menos nos últimos 10 anos, todos os lotes têm chegado aqui no Brasil. e eles estão chegando até com, assim, uma rapidez boa, né? A gente está aqui no Brasil hoje, no lote A, enquanto na Malásia está chegando o lote D agora nas próximas semanas. Se você ainda não viu, né, o meu vídeo sobre os destaques do lote D, dá uma olhadinha aqui em cima nessa sugestão de vídeo. E lá nos Estados Unidos, eles ainda estão no lote P e no lote Q, né? Agora está começando a aparecer o lote A por lá, mas ainda está devagar. Então, assim, a gente é privilegiado aqui, já aconteceu de a gente ter algum lote novo antes até do que na Malásia, por exemplo. Então, a gente está bem servido. Qual que é o problema? Por que que não chega na minha cidade? Por que que demora? Por que que aqui eu estou no lote, sei lá, no lote P na minha cidade? Pelo seguinte, chega, o lote A já está aqui no estoque da Matel Brasileira. E ela manda esses lotes, essas caixas novas para vários distribuidores e para várias lojas. Então, por exemplo, a Matel vende direto para Re Happy, para PB Kids, para as lojas americanas, para lojas que fazem grandes compras, né? De Matel, não só de Hot Wheels, mas eles compram de todos os produtos da Matel e aí eles servem direto. As lojas menores, quem atende são as distribuidoras. Então, o que acontece? Se você está numa cidade, sei lá, no interior ou mesmo aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro ou em Curitiba e você está atrasado com os lotes, o que aconteceu? É porque provavelmente esse lojista, ele não fez uma compra recentemente, tá? Muitas vezes esses lojistas, eles só compram quando acaba o estoque deles. E isso é uma coisa que a gente vai ver muito agora nesse período porque é o que acontece? Essas lojas, elas compram, assim, de muito, de Hot Wheels e aí chega para elas um carregamento grande, por exemplo, de lote Q, lote A, lote B. E aí eles ficam com esses estoques abarrotados e só vão fazer uma nova compra quando acabar todo esse estoque. Então, eles esperam vender tudo isso entre dia das crianças e Natal. E só vão fazer uma nova compra em janeiro. Então, acontece muito aqui no Brasil da gente ter algumas lojas que pulam o lote, sei lá, lote C, lote D porque perderam essa janela. Então, o que eu sugiro, que você fique de olho nas lojas virtuais, nas lojas que anunciam no blog do Terranted, tem um link aqui embaixo, porque essas lojas acabam recebendo com mais frequência. Então, tem mais chance de você conseguir algumas miniaturas de todos os lotes por lá. Então, assim, tem muito disso. Eu fui numa outra loja, eu estava no shopping passeando esses dias e fui conversar lá com o vendedor e ele falou que eles tiveram uma abertura de caixas naquele final de semana que tinha caixas do lote H de 2022. Caramba, né? Por quê? Porque provavelmente eles foram fazer uma promoção com a Mattel, né? Porque a Mattel vendeu essas caixas mais barato para eles, para eles fazerem uma grande abertura de caixas. E aí a Mattel aproveitou para limpar o estoque deles pegando as coisas mais antigas e trazendo. Então, é muito... A logística funciona, né? Mas funciona se de acordo com as lojas, se a loja da sua região não quer fazer nenhuma compra de Hot Wheels, então, não vai ter, vai pular lote, vai acontecer esse tipo de coisa. Nem sempre é culpa da Mattel. Certo? Então, é isso. São algumas perguntas que eu quis responder aqui para não... E esse vídeo ficou gigantesco, mas para ajudar o outro vídeo também não fica tão gigantesco, mas já vi que vai ficar super grande. Mas, enfim, é isso. Se você tiver mais dúvidas, deixa aqui, eu vou responder nos outros programas e a gente vai se falando. Come nada assim, a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu! Tchau! 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 Tchau!